Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, médico veterinário, e hoje eu tenho mais uma sacada pet pra você. A sacada de hoje é referente à dificuldade do que o seu animalzinho está tendo pra defecar. Você nota que o seu animal vai lá, ele tenta, faz força pra defecar, tá? E você vê que essa força que ele tá fazendo é além do normal. Isso pode estar associado tanto a um ressecamento, quanto a um problema chamada hérnia perineal. Então, geralmente, os animais que passam por isso, pode ser em decorrência, sim, deste ressecamento, mas é importante que você veja no ato que o animal faz pra posição de defecação. Você olha no animal por trás e você vê que um aparecimento de uma, como eu poderia dizer pra vocês, de um volume, tá? Além do normal, ali do lado do ânus dele. Então, você vê ali que aquilo aumenta com o passar dos dias, você vê que o animal, assim, mesmo que ele consiga defecar esse bolo fecal, ele não é consistente, ou ele tá muito ressecado, ou ele tá em forma de pedras, em muitos casos. Você vê, assim, às vezes, presença de sangue, você vê que o animal não ficou ali, vamos se colocar, satisfeito ao defecar, né? E ele fica procurando outros locais, andando em círculos, tentando fazer força, tá? E isso é um problema, acontece em muito e, principalmente, acontece em cães machos, tá bom? Então, preste bastante atenção no seu cãozinho macho, se isso tá acontecendo. Esta hérnia, ela aparece ali do lado do ânus, tá? É um enfraquecimento da parede, tá? Do perinho, tá bom? E esse enfraquecimento dessa região acaba causando ali a abertura mesmo dessa musculatura. E o que você vê ali, que acaba formando como se fosse uma bola do lado do ânus, nada mais é que o intestino desse animal, que ali faz uma curva e começa a formar ali e acumular fezes. Então, é importante que você analise isso e você, vendo a dificuldade do seu animalzinho, que ele tá com uma certa dificuldade ou ele tá muito ressecado, você procure o seu médico veterinário pra que ele possa fazer um exame ali ou até mesmo avaliar uma possível cirurgia. Infelizmente, em alguns casos, sim, é necessária a cirurgia pra correção disso, tá? Às vezes, essa cirurgia pode ser um pouco mais ou um pouco menos complicada quando está já no início, quando a gente consegue descobrir, o proprietário consegue descobrir isso no início, tá? Com o passar do tempo, com a, assim, digamos, o deixar pra depois, esse animal, cada vez que ele vai ali defecar, cada vez que ele vai tentar defecar, ele acaba forçando. E esse ato de forçar acaba aumentando isto, tá? Acaba aumentando esse espaço, essa hérnia, deixando mais complicado na hora de um possível tratamento. Alguns animais, além de uma costura da musculatura, é necessário ainda a colocação, né? A fixação de uma tela pra que essa hérnia seja corrigida, tá? Mas isso é em casos graves que acontecem. Então, eu vou procurar deixar nesse vídeo algumas imagens do que é que eu estou falando, tá? Dessa massa que se forma ali do lado do ânus. Eu não estou falando daquela fístula adianal, tá? Que alguns animais apresentam, que aparece ali tipo uma cabeça, um furúnculo, né? Do ladinho do ânus e ela vem a termo, em alguns casos saindo até pus. Não é nada disso. Eu estou falando de um aparecimento de uma massa do lado, pode ser de um lado ou dos dois lados do ânus, que causa a dificuldade pra esse animal defecar. Então, eu vou procurar deixar algumas imagens, de repente até um videozinho, eu vou procurar incorporar nesse vídeo pra vocês terem noção. A maioria dos tratamentos deste problema é cirúrgico, sim, mas é importante que vocês saibam como controlar isso antes de que aconteça ou já identificar assim que for possível e procurar ajuda aí do seu médico veterinário, tá bom? Eu gostaria de pedir pra você, se você não é inscrito nesse canal, pra você se inscrever, ative o sininho, você pode estar vendo isso no Facebook, a gente também tem no YouTube o canal Sacada Pet, também temos no Instagram. Então, deixe lá seu like, deixe seu comentário, eu vou ter o maior prazer em responder a todos. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais! Tchau!